E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog do canal de mais um patch para o Playstation 2. Mas antes de começar aqui, eu quero agradecer um inscrito do canal chamado Driel Pujone, que gentilmente mandou aqui dois HDs pro meu PC. Pra quem acompanhava o canal, sabe que eu troquei o PC e que as únicas coisas que faltavam era exatamente um HD pra poder colocar aqui no PC e finalmente ficar tranquilo com ele. Inclusive, eu tinha falado em algum vídeo aqui do canal, eu acho que na semana passada, que eu estava usando o HD do PS3 pra conseguir dar boot aqui no PC. Pois é, é verdade rapaziada, eu deixei de jogar lá o PS3 que eu comprei há mais ou menos uns dois meses, tirei o HD dele, formatei e estava usando aqui nesse PC. Mas agora tudo voltará ao normal graças ao inscrito do canal e amigo chamado Driel Pujone, morador de Belo Horizonte, a famosa BH, que gentilmente mandou aqui pra mim dois HDs pra ajudar aqui no canal. Cara, muito obrigado mesmo, que a vida lhe dê em dobro, cara, fiquei muito feliz e muito agradecido pelo que você fez por mim, beleza? Bom, então é isso, agora sim, voltando a falar sobre o PET, é o Bomba PET União PI Temporada 2018-2019, feito com base aí no interminável Win1110, né, que é base pra todos os Bomba PETs por aí. Bom, e quem conhece o canal também já sabe de cor, né, gostou de alguma coisa que viu aqui no canal, vá lá no blog do canal, use o campo busca e baixe o que você quiser lá, beleza? Só vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload, então se você quer o PET, vá logo no blog e baixe o quanto antes. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E começando aí pelas seleções, né, e todas elas atualizadas, de acordo com os criadores desse Bomba PET, o game foi atualizado até o mês de março, então traz aí as principais transferências, né, e no caso das seleções, as principais convocações. Bom, o PET contém também o Campeonato Inglês, olha aí a Série A do Campeonato Brasileiro 2018, essa aba aí contém a Liga Alemã, a Série A italiana também marcando presença aqui no PET, e a Liga Francesa de Futebol também presente aqui no Bomba PET União PI, e essa aba aí contém a Liga Espanhola, essa sempre presente, né. Olha só que legal, e tem também uma aba específica para o Campeonato Português, bem raro de se encontrar hoje em dia. Bom, desta vez falei dois primeiros tempos, o primeiro, um clássico paulista aí, que vai ter essa semana, inclusive, São Paulo e Palmeiras, na verdade eu escolhi aqui invertido, né, o mando de campo será do Palmeiras na realidade, mas enfim, isso tanto faz. O padrão é o mesmo, cinco minutos. São 35 opções estádios, tem estádios no Brasil, na Europa, América do Sul, enfim, tem estádio aí para ninguém botar defeito. Bora lá jogar no Morumbi, se bem que deveria também jogar lá no Allianz Parque, mas tanto faz, o importante é mostrar o PET aí para vocês. As escalações eu deixo a critério dos São Paulinos e também palmeirenses, e eu não torço para nenhuma das duas equipes, então não sei dizer se estão realmente corretas ou não, certo? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. Obrigado a você de todo o Brasil, acompanhando o Esporte Interativo, você que sintoniza a TV Esporte Interativo, você quer que nos acompanhe nos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo. A gente vai ouvindo as duas equipes, não, não tem como trabalhar, que o carro como um prêmio, Tá aqui pra comentar esse jogo e com expectativa e certeza do grande jogo, né? E é claro que um grande jogo como esse merece que você, o nosso telespectador, tenha também um grande prêmio. É o Playstation 3 e atenção, atenção, vai sair no intervalo do jogo. É o Tuna Bona está finalizado pra ver esse grande jogo. Já rodei o mundo, me posso te dizer, o sono é livre e difícil de conter. O passado é glorioso e o futuro é vencedor. Esborde, torcida, agita, bater, brigar, o que vem. Fala, rolando, vamos lá nos primeiros 45 minutos de jogo. A estratégia que você sabe o que é, é tirar o pente pelo escar do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto, faz o correto. Vai lá, ó. Ó. Vem no desarme lá atrás. E aí, rapaziada, gostaram do patch? Lembrando que se você não tem o PS2, também pode jogar aí no emulador, hein? Aí na descrição do vídeo tem um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o emulador do PS2. Eu tentei explicar ao máximo possível pra que todo mundo consiga entender. Levando em consideração, é claro, que você tem que ter um PC minimamente razoável. Agora com esse novo PC eu estou absolutamente tranquilo. Mas antes, lá no PC da Xuxa, eu passava bons perreios, hein? Se bem que nesse mesmo tutorial eu falo sobre as configurações necessárias, dou várias dicas, enfim. Acesse aí na descrição do vídeo. Outro recado que eu queria falar, eu deveria ter falado no comecinho da gameplay, é o seguinte. Eu estou testando aqui um microfone novo, então é bem provável que vocês percebam alguma diferença. E como eu não me adaptei ainda muito bem, até acharam uma configuração ideal aqui pra mim, então pode ser que fique um pouquinho complicado, fique um pouquinho estranho. Mas ó, acredite, a ideia é ter um microfone novo e melhorar o áudio aí pra vocês. Porém, por enquanto, eu acho que eu ainda estou me adaptando a ele e tentando encontrar a melhor configuração. Logo menos eu trarei um vídeo sobre isso pro canal também. pra ajudar outras pessoas. Então, eu só peço um pouquinho de paciência, que por enquanto eu ainda não encontrei o ideal pra mim. É claro que isso varia de cada um, mas enfim, por enquanto é o máximo que dá pra fazer, beleza? Uma referência hoje que fazem razar o Willian e o Oscar. Rogério Cinto, que aos 17 anos de idade, em 1990, chegou ao São Paulo. E desde então, só emprestou o seu talento à nossa seleção e a mais ninguém. Camisa de clube, só do Tricolor. Pois bem, de Rogério Semi, irá quebrar mais um recorde. Vai igualar, na verdade. Rogério chegará ao seu jogo de número 1116 com a camisa do São Paulo. Marca que Sotelé, o maior de todos, vem com a camisa do Santos. Igualar uma marca do rei do futebol não é pra qualquer um. É só pra gente que o histórico é uma de Rogério Semi. Sabe muito, né? Sabe muito. A chance é agora. E o Galvão morando no mesmo lugar. Mas evasão de divisa só você. O Galvão paga os impostos de um dia. Você só que tá indo lá pra poder fugir do... Peña muito, né, Bicocet? Peña muito pra você, então... Peña muito pra você, então... Não quer deixar nada pro Leão. O boxe é nosso. Será que o Galvão vai tá lá, né? Na carreira? Ele podia fazer um bico aqui. Esquerdo, esquerdo, esquerdo. Direito, direito, direito. Gladiadores do terceiro milênio. Bom, rapaziada, então é isso. Tá chegando aqui o finalzinho desta primeira etapa. E depois eu farei uma nova primeira etapa, né? Um novo primeiro tempo com outros dois clubes brasileiros, ok? Pronto, rapaziada. Agora sim, né? Fazer um clássico mineiro aí. Em homenagem ao inscrito do canal que gentilmente doou um HD aqui para o canal. Bora lá fazer um clássico mineiro, já que ele é morador lá de BH, né? Se bem que eu não sei se ele torce pra um desses dois times, né? De repente o cara torce pro América ou algum outro clube de outro estado. Eu sinceramente não sei. Mas em homenagem, pelo menos à cidade de BH, bora lá fazer um clássico mineiro. Aí é claro, né? As escalações ficam a critério aí dos torcedores, beleza? Agora sim, bora lá. A partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do mundo na bola. Bom, boa tarde já, né? Muito boa tarde, André Renner. Muito boa tarde, André Renner. Muito boa tarde, André Renner. Estão aí as chances do jogo seguro do pessoal da Esporte América. Então, a verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato. E isso não é figura de linguagem que eu estou usando, não. É uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora. O mundo da bola está paralisado para ver esse tempo de jogo. O mundo da bola está paralisado para ver esse jogo. e os pospores 45 minutos de jogo. Bota a bola lá dentro. Não toque na cabeça. Ou faz a defesa. Protege bem a bola. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele E no outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga no meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão, aqui não Bem no desarme lá atrás Oh, tanto bom que eu tinha cabelo Você tá falando o que na Juraxipá Gol! Gol! Ele, ele, ele na cara! Está na frente, ele passando o Rodrigues E a condição dele era boa, Victor César Era boa no último momento É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz pra você Fred Fred A chance agora! A chance agora! Bom pessoal, então é isso Vou ficando por aqui Eu acho que já foi o suficiente pra mostrar um pouquinho do patch pra vocês E lembrando que ele está disponível lá no blog do canal Só vale ressaltar mais uma vez que não sou eu quem faz o upload Eu só faço gameplay, tá? Então caso alguém se interesse por algum patch que viu aqui no canal Vá lá no blog do canal e baixe o quanto antes Porque eu não sei até quando vai ficar online E se eventualmente ficar offline amanhã Já era, hein? Eu não terei como fazer um novo upload Por isso eu recomendo vocês Gostou do game? Vá lá no blog e baixe o quanto antes Agora sim eu vou ficando por aqui Quem sabe aí eu ganho o like E ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Fez bem o corte Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria É Laika Que grande jogo Promessa de um grande segundo tempo A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo É tentar administrar Obrigado